Enfente a capela de São Pedro do Mar, Fernando Noronha, olha o visual Ontem eu fiz um mergulho ali, o barco lançou a gente naquela ponta, a gente veio nesse canal aqui todo, aqui pegou um drift, uma correnteza, saiu ali no meio Ali é o porto de Santo Antônio, onde vem os barcos, ali é o pico Ali atrás está o forte dos remédios, atrás o pico dos irmãos Ali é o mar de dentro, aqui é o mar de fora Chama de mar de fora aquele que está voltado para o continente africano O mar de dentro é o que está voltado para o continente americano, para o Brasil A Flã de fora aquele que está voltado pela 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 Calle de mar de fora aquele que está voltado para o continente africanos